Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe, hoje nós vamos cantar a música do Jacaré Passeando na Lagoa. Vamos lá! Jacaré passeando na lagoa, Jacaré passeando na lagoa Vi um peixinho e abriu a boquinha e cerrou os seus dentinhos e Jacaré passeando na lagoa, Jacaré passeando na lagoa Vi um peixinho e abriu a boquinha e cerrou os seus dentinhos e Jacaré passeando na lagoa, Jacaré passeando na lagoa Jacaré passeando na lagoa, Vi um peixinho e abriu a boquinha e cerrou os seus dentinhos e Jacaré passeando na lagoa, Jacaré passeando na lagoa Vi um peixinho e abriu a boquinha e cerrou os seus dentinhos e Num 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 Obrigado.